O nosso Chega Aí já tá de volta e os meus convidados já estão aqui. Recebo agora Vitor Mendes, Rayane Morales, Mayara Silva e Carline Dornelis. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Uau! Chega aí, ó. Olha, tá todo mundo assim com trate de gala. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom? Choquei com teu olho. Parei contigo. Tudo bom? E tem que ter uma loura, né, gente? Tem que ter uma loura, não tem jeito. Churma, eu estou aqui, olha, vamos ficar ali perto da TV pra ficar todo mundo assim, parelhadinho, um do lado do outro. Estou aqui recebendo, gente, a cor de momesca. É isso mesmo, eles estarão, assim, por todos os lugares, espalhados por todas as festas nesse Carnaval de 2013, não é isso, gente? É. Tem quem tá o microfone? Ah, tá aqui. Com certeza. E como é que é a folia? Vem cá, o primeiro que eu quero saber é como é que foi a escolha. Foi tenso. Bate aquele nervoso na hora do concurso? Bate, eu acho que aí que tá a graça, né? Aquela sensação de nervosismo. Fica tudo mais gostoso com isso. Rolou na quinta-feira, não foi? O concurso. Lá na Patrimônio Show. Foi, quinta-feira. Inclusive, já vou... Oi, Jorge, já sinto, perdona-me, mas eu não pude participar, eu sei, ele me convidou pra ser jurada, eu fiquei muito honrosa, tava doida pra ir, mas eu tive um pequeno problema pessoal, não pude ir até lá. Mas já soube que a festa foi linda, né? É, com certeza, eu tô morado com ela aqui. É, a gente ficou bom, mas eu fui linda da Porto de Comércio e estando aqui hoje apresentando a nossa Fundação Municipal de Cultura e a nossa Prefeitura de São Luís. Gente, o Vitor é assim, né? Ele é chique, ele fala assim de uma forma tão chique. Tinha inveja. Vem cá, mas rolou uma treta, não rolou assim, um suspense, porque tinha uns candidatos lá que estavam doidos pra ficar com o teu posto, né? É. Olha, eu já sei tudo de bastidores. Terrível esse programa aqui, é uma fofoca danada. Já me contaram e eu já tô sabendo. Me conta, Vitor. Não chegou a ser uma treta, é coisa de candidatos, cada qual... É a rivalidade natural, veja, o concurso deles. Acontece que sempre tem que ter, que se não tiver, não tem graça. Entendeu? É, foi muito disputado o posto de Rei Momo? Olha, foi um pouco difícil. É? E o que que o Rei Momo tem que ter? Qual é o zirigidum? Samba no pé, harmonia, simpatia e bastante carisma com o público. Olha só, gente. É da hora lá, você tá pensando o quê? Todo mundo tem que mandar super bem. Agora, olha só as princesas, meninas. Vem cá, vocês fazem muitas atividades assim pra manter o compítio? Eu não, eu tenho. Vamos só passar aqui o microfone. Eu não faço, não gosto. Você é gostosa de natureza. Ai, nasci assim. É, fiquei assim, eu prefiro assim. Mamãe passou a sua que minha, mais ou menos isso. Passou. Você é uma privilegiada, né, gente? Toda mulher sofre pra caramba porque tem que fazer atividade. Você já faz muita atividade? Já faço bastante atividade. Agora, pra preparação pro concurso, eu intensifiquei um pouco mais. Entendi. Eu preciso bastante. É? E você já tava, assim, super afim de participar? O que é que mais te motivou? Na verdade, eu não ia participar. Eu fui a última candidata que se inscreveu. Na verdade, fizeram uma substituição de uma amiga minha que não pôde, né? E eu fiquei no lugar dela. Eu não ia escrever. Menina, olha que sorte. Como assim? Quer dizer, você foi lá pra substituir? Foi, eu fui lá. Vamos lá pra ver. Ela me ligou, falou, Cacau, eu não posso participar. Fiquei dó dói. Vai lá, amiga, te inscreve. Eu fui. Aí me inscrevi. E representou muito bem, pelo visto. Espero que me acerte. Espero que agrade. Olha só, agora você foi a rainha, né? Gente, eu soquei o corpo dela. Olha como a menina é bonita. Me conta, velho. O que uma rainha tem que ter pra, de fato, assim, ser a rainha e representar muito bem esse reinado? Bom, a rainha tem que ter muita simpatia. Chegar mais pra cá? Ah, então tá. A rainha tem que ter muita simpatia, muito samba no pé, alegria pra passar pros soliões. Eu acho que isso é o principal pra uma rainha. E haja vitamina, né, gente? Porque vocês vão estar em todas as festas, não vão? Isso, em todas as festas. Vocês já têm uma noção dessa programação, do roteiro, durante o carnaval? Bom, o povo que quiser convidar a gente, é só ir mandar o ofício pra Fundação de Cultura. Olha só que vocês vão estar comparecendo. Isso, com certeza. Show de bola, gente. Olha, eu fico muito feliz por estar aqui, olha, no Corte Momesca. Eles estarão representando o Carnaval 2013 da nossa cidade. Agora eu quero ver se vocês têm samba no pé. horrorosa aí, porque a gente queria dançar a samba mesmo. Mas vem cá, vocês têm que ter samba no pé, né? Com certeza. Isso era um critério, um quesito lá durante a apresentação? Sim. Vocês usaram outros trajes além do que vocês estão aqui? É, no dia do concurso. Isso, foi outro. É? Um só? Um só. E aí tinha que ir lá, um beijo pra todos os jurados. Exatamente. O chá reculado. Muita simpatia, muito samba no pé, alegria. É? Ô, Kof, segura tua onda aí. Atenção, meninas. Quero que vocês aproveitem que é o momento nosso Chega Aí. Todo mundo vai ter que ir lá e, ó, mandar seu recado. Pode ser? Faz de conta que a gente vai fazer o concurso aqui de novo, ao vivo, no Chega Aí. Atenção com vocês, Rayane Moraes. Agora vou chamar Mayara da Silva. Olha, menino. Carlene Dornalhos é com você. Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. É! Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande conclusão. Eu vou fazer, perfeito, até cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Ah, Zotio, tá vendo o pique? Agora, Vitor, é com você. Olha, menino, te mete. Tá vendo, menino? Eu tô até com você lá no pé. Inclusive, você já tá ficando profissional nesse negócio de Raymoma, né? Não. Não. Já participei há dois anos atrás. 2009, 2010. 2011, por motivo de saúde, eu não pude participar. 2012 é a mesma coisa. E hoje, como vocês estão vendo, estou de volta à passarela. Vai trazer muita alegria aos meus foliões. E vamos tocar a bola pra frente e botar o carnaval pra ser melhor do que os outros anos atrás. Show de bola. Ô, Sandro, que o Sandro aqui de cima vai participar. Não, Sandro, o pochê é do Victor, viu? Sai fora, não pode ficar olhando assim, não. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui junto com a gente, tá? Olha, muito samba no pé, viu? Muito fôlego pra vocês nesse carnaval, que eu sei que é uma rotina assim, ó. Porque são várias festas que vocês estão lá. E tem que estar sempre assim, né? Que hora que elas viram, gente, do amor de Deus, para de sorrir. Mas é cansativo, não é? Ao longo dos dias, eu imagino que quando chega no final do carnaval, vocês já querem que chegue a quarta de cinza de uma vez. Com certeza. O mais importante é dar felicidade aos foliões. Olha, tá vendo, gente? É assim que você parece que é uma rainha, tem que dizer. Tem que estar ali, ó, sempre a postos para cair na festa e na foli. Gente, muito obrigada. Vou falar a verdade, essa corte não existe cansaço. Existe muita felicidade a todas. Olha, show de bola. Eu só queria deixar um agradecimento especial para a Fundação Municipal de Cultura, para a nossa prefeitura, que é uma grande parceira em realizar o nosso baile da corte do Almeida. Tem várias outras festas. Não é porque não ouve, não vai ver a passarela de samba. É verdade. Mas que os foliões entendam que saúde também é carnaval. É verdade. É carnaval ou hospital? A gente ainda fez a polêmica no ano passado. Carnaval ou hospital? Mas a gente espera com a compreensão de todos os foliões. Vão ter outras opções, outras alternativas. E o pessoal do bloco? Gente, calma. 2014 a gente se prepara melhor e consegue cair na folia numa boa, tá? Gente, obrigada de verdade. Vem cá, cadê a chave da cidade? Ainda não recebi. Ai, gente, eu quero essa chave dessa cidade. Porque eu quero fazer uma festa. Eu quero a chave, entendeu? Eu nunca entendi onde é a porta. Mas... Essa chave da cidade existe. Olha a mão de cópia aí entrando. Tá certo, eu tenho que ir embora, gente. Tô mandando embora de todo jeito. Beijo gigante. Amanhã a gente tá de volta com muito mais chegar e ouvir. Beijo pra Dona Maria. Beijo pra Dona Maria. E a galera faz mal no Facebook. Eu não consegui mandá-la hoje. 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 Eu não consegui mandá-la hoje.